Os sintomas avisaram o que estava por vir. Comecei a falar enrolado, as pessoas não me falaram, mas eu sentia a minha língua pesada. Meu pé virou na escadaria do teatro, eu fui jantar com a minha amiga, eu não senti o gosto da comida. Era um acidente vascular cerebral. A administradora de empresas sofria de hipertensão e ao mesmo tempo não tinha hábitos saudáveis. Eu vivia sob adrenalina do estresse, que me retroalimentava, era muito bacana, mas eu ia para muitas festas à noite, bebia socialmente, não bebia muito, porque eu dirigia, mas assim, eu não comia bem. As sequelas ficaram nos movimentos e no funcionamento do corpo. A rotina da crise inclui o tratamento com vários medicamentos. Tem dia que ela chega a tomar 10 comprimidos. Mas o cuidado mais importante é a medição de pressão. Tem que ser pelo menos duas vezes por dia. E aqui no aparelhinho tem que dar 12 por 8, que inclusive é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Antes, vida tranquila. Hoje, preocupações com a saúde a todo momento. O trabalho de Cris é à frente da AVCistas, associação que fundou para acender a ideia de autocuidado nos brasileiros e ajudar a frear os números de vítimas dos maus hábitos de vida. Hoje a gente vai falar sobre a questão do AVC no verão. Os cuidados que nós temos que ter para não ter um segundo AVC. somente muita hidratação, continuar os exercícios físicos e cuidado com a alimentação. É a dica do dia.